Oi, meu nome é Maria e você está no Maria Quer Viajar? Nossa, eu acho que eu falei muito alto, eu devo ter assustado, pô. Hoje a gente vai falar os meus três objetos favoritos da minha mala, aqueles que não podem faltar. Esse é o nono vídeo do Desafio Criativo e eu estou muito feliz porque falta menos de 10 pessoas para o hashtag Maria Quer Viajar finalmente ser alcançado aqui no YouTube. E eu estou assim de roupão porque eu estou com um pouco de febre, eu peguei chuva e aqui na Irlanda o inverno já está chegando. Então assim, eu fiquei meio doentinha esses dias. Mas estou aqui firme e forte, então vamos para os meus três objetos favoritos. O meu primeiro objeto favorito é esse aqui, deixa eu pegar. São essas bolsas organizadoras. Eu comprei esse aqui no AliExpress, vou deixar o link nos comentários. Isso aqui não é publicidade, eles não estão me pagando para falar isso, eu acho que eles nem sabem que eu existo. Mas essas bolsinhas organizadoras aqui são ótimas, olha. Vem várias, de vários tamanhos. E aí o que é que eu, ó, aí eu separo para colocar aqui peças íntimas, aqui eu coloco as partes de baixo, calça, saia, meia calça, principalmente quando é inverno. E essa outra aqui eu coloco a blusa, camisetinha, enfim. Dessa forma aqui, a bolsa, a mala fica extremamente organizada. Enquanto você chega lá no destino, você consegue, você sabe certinho onde está cada coisa. Eu amo essas sacolinhas. Elas são anti-mofo, são... Diz que é impermeável, mas eu nunca molhei para testar. Mas pelo menos resistente à umidade ela é, porque eu já passei por algo que eu precisei que elas fossem boas e elas foram. E foi muito barato, eu acho que foi 7 euros e veio várias, veio 7 ou foi 8 bolsinhas dessas organizadoras. Então eu amo essas bolsinhas aqui, porque a minha mala ficou organizadinha e para mim é muito importante. O meu segundo objeto favorito, quem me conhece sabe que eu sou a doida de celular, eu sempre preciso de bateria, eu sempre estou filmando e tirando foto e respondendo e colocando coisa no Instagram. Inclusive, segue lá, roubamaria, quer viajar? Já passamos os 17 mil seguidores, vem fazer parte desse grupo que é só amor e viagem. Nossa, eu até esqueci que eu ia falar, fiquei tão empolgada. O segundo item é o carregador portátil. Esse daqui eu comprei num... Acho que foi num outlet que tinha lá na Argentina, quando eu fui para o Paraguai uma vez. Aí a gente passou a fronteira, foi lá na Argentina e comprou. E ele é muito, muito bom. Ele dá até duas cargas completas no celular. Então ajuda demais. Eu tenho esse bichinho aqui há muito tempo. Infelizmente essa dica de onde eu comprei é meio inviável para você ir comprar. Então eu vou pedir ajuda. Você tem um carregador portátil que você gosta muito? Qual a marca? Aonde você comprou? Qual o preço que foi? Deixa aí nos comentários para a gente ajudar um ao outro. E cada um tem o seu carregador portátil. Esse aqui é super leve e é muito bom isso aqui, gente. Você que precisa sempre de bateria e não pode ficar na mão, ele é levinho, ó. Cabe no bolso, salva bastante. É um segundo objeto. Esse aqui é o cabo, né, para conectar. É o segundo objeto bem favorito. Vocês viram a minha canequinha? É do Maria Quer Viajar. A minha amiga Carol que me deu de aniversário. Foi um dos melhores presentes de aniversário que eu já ganhei na vida, sério. Chega de rolar. O terceiro objeto favorito é um adaptador universal de tomada. Gente, vocês não têm noção o tanto que eu sofri nas minhas primeiras viagens porque a Sonsa não sabia que as tomadas mudavam. Então, assim, foi muito ruim. Eu fiquei muito tempo sem bateria, muito tempo sofrendo. E esse adaptador aqui eu comprei na Espanha. Foi 7 euros. Aqui na Irlanda, aqui em Dublin, você compra por 10, 12 euros um adaptador desse. Mas, no Brasil... Ah, mal educada. Mas, no Brasil, nas lojas americanas ou é lojas pernambucanas? Ah, eu não sei. Eu vou achar o link e vou deixar na descrição. É 7 reais. Então, é muito bom. Quando você for comprar o seu adaptador universal, aqui ó, por exemplo, que ele abre, ó. Aí, você quer entrar daqui de Dublin. Aí, esse aqui é outra entrada. São várias entradas. Ó, é universal mesmo. Quando você for comprar o seu adaptador universal, tenta comprar com entrada USB. Os novos agora estão vindo com entrada USB. Isso aqui facilita muito, porque aí você não precisa ficar levando a base das coisas. Você tem o seu cabo ali, USB, e ele já serve como a base do seu celular. Então, isso aqui ajuda muito, gente. Uma mão na roda, um negócio desse, baratinho. E aí, você sobrevive nos lugares em que a tomada é diferente, não é mesmo? Ai, que drama! Sobrevive nos lugares. Como se você fosse ficar sem tomada, você ia morrer, né? Ah, meu Deus! E muito obrigada pelo apoio ao hashtag 500seguidores na área que é viajar. Falta menos de 10! Gente, a gente tá muito perto. A última vez que eu olhei, faltavam 4 seguidores pra gente alcançar os 500. E eu queria deixar um beijo e um abraço apertado, especial, pra algumas pessoas que estão acompanhando o desafio criativo e comentando quase todo dia. Então, lá vão eles. Primeiro beijo é pra Cássia Aguiar. Gente, a Cássia comenta em todos os vídeos. E é um comentário melhor que o outro. Cássia, um beijo! Segundo é pro Joelias, meu amigo, que tá acompanhando meu trabalho, me dando todo apoio. A Laísa Sena, que é uma seguidora super querida. A Shelly Martins, que é minha cunhada, minha família, né? O Chabalete, que é o maridão, também comenta em todos os vídeos. Amor, obrigada! O Jimmy, que é meu amigo, que tá fazendo o desafio junto comigo. Então, se você tiver interesse, o desafio dele tá muito divertido. Ele é um youtuber muito bom. Então, corre lá no canal dele. Vou deixar linkado aqui pra você acompanhar o desafio dele também. O pessoal do Posso Te Mostrar, também comentou. Um beijo apertado pra vocês. O Curioso e o Mundo, também comentou. Um beijo pra você, Curioso. A Cíntia Freitas, o Estruturando Ideias, também. O YouTube muito legal, comentou. A Suzy Maria, a Sônia Crepaldi, a Uli Moraes e a Caroline Barra. Pessoal, muito obrigada. Um beijo no coração de vocês. E vamos juntos, vamos fortes. E até amanhã no próximo vídeo. Tchau! Tchau!